Bom, senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estar presente aqui representando o 62BI, por que não dizer o próprio Exército Brasileiro. Entendo essa solenidade como uma solenidade de gratidão. Entendo ainda que os nossos veteranos, nós temos o dever de considerá-los como heróis. Entretanto, eles próprios, na luta constante contra a vaidade, não entendem isso como direito e dão mais um passo a caminho da evolução. Agradecemos a esses nobres brasileiros pelas doações que eles fizeram em momento tão difícil. Afastamento numa idade de juventude, dificuldades extremas e tantas outras coisas mais. Não me cabe referenciar nesse momento toda essa contextualização, por tudo aquilo que já foi dito, por tudo aquilo que esse público privilegiado que ora nos honra com a presença, já tem muita noção disso daí. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer um convite para uma reflexão individual. Talvez a gente não precise desembarcar em terra estrangeira e nem mesmo em situação de combate, mas a gente precisa sim mergulhar em nosso interior para buscar aquilo que realmente a gente veio fazer nesse mundo. Muito obrigado e um excelente final de semana a todos. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.